Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, como eu anunciei no bloco anterior. O assunto agora continua sendo consumo, mas é o consumo relacionado a um segmento muito específico e eu acho que vale a pena você dar uma ouvida o que tem a dizer aqui a Kelly Souza, que é gerente de vendas da AC Solar Engenharia. Kelly, um prazer recebê-la aqui no programa Gazeta Entrevista. Igualmente. Kelly, eu queria saber o seguinte, com o preço da energia elétrica, pela hora da morte como está, patamar 2, bandeira vermelha, etc e tal, como é que nós podemos enxergar na energia solar uma alternativa viável? Porque a impressão que passa é que ainda é um produto para um acesso muito restrito. É uma impressão falsa? Ah, sim. Hoje em dia temos vários bancos que financiam, então a parcela do cliente fica a mesma coisa que ele já paga de energia. Então o cliente está trocando a fatura de energia pela parcela do financiamento, que é uma parcela fixa e sem reajuste, e tem uma data para terminar. Quando o cliente terminar o financiamento, ele vai continuar pagando só a taxa mínima para a Energiza. Você entende isso como um investimento? Sim. A gente, às vezes o cliente, ah, o financiamento é como um carro, mas o carro o cliente vai ter que colocar gasolina, vai ter que fazer revisão, e as placas não, ele terminou de pagar, a manutenção é de seis em seis meses, mas é mais questão de limpeza, então daqui 25 anos o cliente vai estar produzindo 80% do que ele contratou hoje. Então é um investimento a longo prazo, mas quando o cliente terminou de pagar é uma coisa dele. E ele vai ficar livre dos reajustes que todo mês, todo ano está tendo. Bom, a sua referência, deve ser, imagino, uma referência mais técnica, mas para nós que não entendemos muito desse universo, que é sempre complexo do mercado de energia, se eu perguntar para você, Kelly, uma casa com quatro, cinco pessoas, qual é o tamanho da placa que eu tenho que instalar na minha casa, quanto que isso na média fica, dá uma ambientada para a gente. Ah, sim. Normalmente a gente utiliza a fatura de energia do cliente. Tem a média anual, então a gente verifica pela média anual do cliente. Sempre vai ter mês que o cliente utilizou mais, vai ter mês que o cliente utilizou menos, então a gente trabalha por aquela média. E caso que o cliente às vezes quer aumentar o ar-condicionado, quer aumentar mais uma coisa, então a gente trabalha num dimensionamento um pouquinho a mais do que o cliente já gasta. Será que futuramente, daqui a um ano, dois anos, ele queira colocar um ar-condicionado, ele está gerando crédito para esse ar-condicionado no futuro? É meio relativo falar assim, não, eu quero para uma casa com tantas pessoas. Realmente a gente tem que olhar a fatura de energia, para saber qual é o consumo maior dentro dessa casa. Às vezes tem frizz, às vezes tem ar-condicionado mais potente, ou é só ventilador. Então pela fatura de energia a gente tem essa média mais precisa. Agora, como é que é o processo? Hoje eu tenho a minha energia, é a básica, fornecida pela empresa que distribui. Estou lá, agora eu quero mudar, eu quero instalar na minha casa placas de energia solar. O que eu tenho que fazer? A gente faz o orçamento, os trâmites de banco, o que a gente cuida de tudo pela empresa é mais ou menos uma semana, e aí a gente faz o pedido do material, o material chegando na sua casa é o tempo que o engenheiro, a engenheira vai fazer o seu projeto e vai dar entrada na Energiza, que eles têm que aprovar o projeto. Eles aprovando o projeto, é o tempo que o seu material chega, a gente faz a instalação e já pede o pedido de vistoria. Uma equipe da Energiza vai até a sua casa, vê se está tudo conforme ao projeto que a gente fez, e aí eles fazem a troca do relógio pelo relógio bidirecional, que vai contar toda a energia que o senhor produz, injeta na rede, e toda a energia que o senhor puxa da rede à noite, quando os investidores não estiverem funcionando. Por que eu tenho que ter autorização da Energiza? Na verdade é da Anel. Da Anel até eu entendo, mas da Energiza? Porque assim, é como se o cliente não corta o vínculo todo com a Energiza, ele continua pagando a taxa mínima para a Energiza, que é a taxa de uso da rede. Então o senhor produz, injeta, e aí o senhor vai pagar os 50 kWh mês para a Energiza, é como se fosse o aluguel da rede. Entendi. E aquela ideia de que eu posso, a partir da instalação das placas, vender energia? Que ideia é essa? Como é que eu posso tornar isso concreto? Porque olha, qualquer venda que eu faça, se sobra 60 reais, 120 reais, já é alguma coisa para a feira, né? Normalmente os clientes onde... não está sendo muito que uma venda, mas o que a gente vê muito é tipo, junta a família e aí não, a gente vai fazer, coloca em uma residência e distribui para as outras residências. E aquelas pessoas em vez de pagar a fatura de energia, paga para aquela pessoa que está o projeto, né? No caso. Ah, é uma espécie de consórcio, né? Não, não que seja um consórcio, mas em vez de fazer tipo 5 projetos, 5 famílias. Faz um. Faz um. E aí, aquela uma unidade vai distribuir para as outras 4. Ah, isso aí é interessante. Mesmo que não precisa estar em próximas, juntas, as casas? Não. Precisa estar dentro do estado do Acre. Pode estar aqui, fazer aqui e jogar energia para Cruzeiro do Sul, por exemplo. Normal. E a adesão do Acreano para essa proposta? O que você tem percebido? É um segmento que tem crescido mesmo ou não? Como é que está? Tem crescido bastante a procura. As pessoas tinham muito um tabu sobre, ah, não vou fazer um orçamento porque é muito caro. Ah, não cabe no meu orçamento. Ah, eu pago 300 reais. Só que agora a gente já está na bandeira patamar 2. Vindo mais um reajuste aí para 2021. Então, na pandemia as pessoas ficaram muito em casa. Então, querendo ou não, sentiram no bolso o ar-condicionado, o que antes a gente só utilizava no trabalho, em casa era só na parte da noite. Então, o home office acabou aumentando o consumo da energia e as pessoas aderiram mais à energia solar. Hoje, eu costumo dizer que em média as pessoas que pagam quase 300 reais de energia não tem nenhum ar-condicionado em casa. Então, a gente faz uma média de 300, 400 kWh a mês para começar a atender o cliente, para ele poder colocar um ar-condicionado. Ele está fazendo um investimento alto, mas é um investimento que vai acabar. Então, ele vai poder colocar mais um ar-condicionado, vai poder ficar com a luz um pouco mais acesa, sem que ter... Ah, desliga isso, desliga aquilo, porque no final do mês ele vai saber que ele vai pagar aquele X a passada de financiamento, sem susto na conta de luz. Em quanto tempo vocês calculam, em média também, que o equipamento se paga? Eu sei que talvez dependa do consumo e tudo, mas na média? A gente fala que ele está se pagando a partir do próximo reajuste, né? O cliente já fez, o próximo reajuste o cliente já está livre. Então, já começa a se pagar a partir disso, mas normalmente dois, três anos já está se pagando, dependendo dos reajustes, né? Você arriscaria dizer que mesmo no Acre, esse tipo de produto vai ser mais popular? Você acredita nisso? Acredito pelo aumento constante da energia. Então, a placa solar, o senhor sabe que o senhor vai terminar com os clientes que pagam a vista, sabe? É a troca da fatura de energia pela parcela de financiamento. A gente tinha clientes que fizeram, pagava 800 de energia hoje, paga 60, 70, dependendo da bandeira. Então, querendo ou não, todo mundo quer chegar no final do mês e pagar uma... E eu tenho clientes que usam dois ar-condicionados o dia inteiro ligados. E chega no final do mês, ele sabe que ele vai pagar aquela taxa mínima, 60, 70, 80 reais. Até para empresas que pagam 5 mil reais de energia. Exato. Nesse primeiro momento, as empresas estão aderindo mais facilmente a esse produto do que as unidades consumidoras residenciais? A gente está atendendo mais residencial, mas está tendo sim procura para a empresa. Só que como é um pouco mais demorado, todo o trâmite da Energiza, troca de rede, então é um pouco mais demorado. É um namoro mais a longo prazo as empresas. É porque, eu não sei, a Energiza, para ela não é interessante. Quanto mais demorar a liberar a autorização, para ela, tanto melhor, né? Tem clientes, como quando a gente tem projetos maiores, a Energiza precisa trocar a rede também, para suportar aquela quantidade de energia que o cliente está injetando. Aí eles têm os prazos dele, então por isso que é uma coisa mais demorada. Ah, quer dizer que então, a quantidade de energia que essas unidades geradoras fornecem, elas exigem uma estrutura diferenciada? Elas exigem um cabeamento diferenciado para poder suportar aquele tanto de energia que está sendo injetado na rede. A possibilidade disso prejudicar os demais consumidores que não aderiram a esse produto? Na verdade, não prejudica, né? A ajuda a Energiza é que a Energiza não vai ter que estar mandando tanta energia para aquele local, porque aquele cliente já está produzindo tanto para ele quanto para as demais. De que forma os bancos podem facilitar a vida do consumidor para ter acesso a esses produtos, Kelly? Hoje a gente tem bancos específicos para fotovoltaico, que nasceram para fazer orçamento que tem seis meses de carência, em até 120 meses para poder pagar. O Banco do Brasil agora lançou também uma linha de crédito específica para fotovoltaica. O Cicred também, para quem é cliente do Cicred, às vezes não aprova, o Cicred coloca a fatura de energia anexa no processo, porque é para provar para o banco que o cliente tem aquela conta todo mês para pagar. Então é uma conta que não tem como correr. Então eles estão facilitando muito a linha de crédito para fotovoltaica. Pois é, é importante que o próprio governo, compreendendo que o consumidor pode contribuir, pelo menos para amenizar os problemas relacionados à questão da energia elétrica no país. Eu acho que isso aí também é um papel fundamental do governo nesse processo. Sim. Kelly, queria agradecer a tua participação aqui. Espero que esse segmento se popularize mais. Está crescendo. Está crescendo, vamos ver, porque a impressão que dá é que ainda é um bicho meio raivoso, a gente fica com receio, na verdade é isso. Acho que a gente precisa falar mais desse produto para que a gente possa perder o medo dele. Tem cliente que às vezes liga, pergunta, ah, eu vou ter que pagar. Não, orçamento gratuito, visita gratuita, o consultor vai até a casa do cliente, tira todas as dúvidas, a gente leva o engenheiro, vê fiação, vê tudo, que às vezes não é mais aquele bicho de sete cabeças. É, isso é importante. Quanto mais vocês fizerem isso, devem ter para cada dez visitas, acho que vocês fecham os dois contratos, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Kelly, muito obrigado pela tua participação. Kelly, muito obrigado pela tua participação.